Eu sei lá como eu estou convidado, como que o convidado é maravilhoso, como que o convidado está bom, está potente, é tritado, mas eu não convidado. O que você quiser do horário? Mas você me dá um notar! Nós temos uma máquina, nós temos uma Kītā, a gente pode fazer a máquina, uma máquina, por que eu não vou tentar. Eu vou preparar, você pode comer, você pode comer Bisto! Gámover? Minha máquina é uma máquina, a gente vai tentar. Mas tá aqui, eu já vou machucar a máquina que você precisa, você consegue fazer a máquina, só fazer a máquina que você possa fazer, a máquina que você possa fazer na máquina. Obrigado.